Se eu tô solteiro eu posso postar tudo que eu quiser Instagram é meu, Twitter é meu, eu posto foto com a mulher Piru é meu, dinheiro é meu, eu vou partir pro cabaré Lá vou eu, de rolê pela cidade Lá vou eu, caralho, de rolê pela cidade Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Filhas da puta, tudo covarde Filhas da puta, tudo covarde É essas piranha aqui pra nós a foda tarde É essas piranha aqui pra nós a foda tarde Lá vou eu, de rolê pela cidade Lá vou eu, caralho, de rolê pela cidade Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Quem é você, pô? Recado da tropa é sempre bem-vindo Vou falar de novo, enfia teu hit no cu, pô Se eu tô solteiro eu posso postar tudo que eu quiser Instagram é meu, Twitter é meu, eu posto foto com a mulher Lá vou eu, caralho, de rolê pela cidade Lá vou eu, caralho, de rolê pela cidade Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde Com essas piranha aqui pra nós a foda tarde P.D. Costa, é claro